Idilho Santo Para a nossa vida inteira É meu desejo Sei que também teremos nossos decolos Nossas malambas Mas isso passa, mulher Mas isso passa Se portas fechadas Florestas queimadas A gente passou, passou, passou Montanhas caladas Línguas coçadas A gente quebrou, quebrou, quebrou Vamos só gerir E vai ficar tudo bem 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 E vai ficar tudo bem E o que vem depois, amor, deixa andar Deixa andar Enquanto o mundo gira Eu estarei com você Nada nessa vida é maior Que o amor de nós dois E o que vem depois, amor, deixa andar Deixa andar Deixa andar Se portas fechadas Florestas queimadas A gente passou, passou, passou Montanhas caladas Montanhas caladas Línguas coçadas E a gente quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Vamos só gerir E vai ficar tudo bem Vamos só gerir E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem Vamos só gerir E vai ficar tudo bem 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 A CIDADE NO BRASIL